Muito bom dia, turma. Começando mais um dia aqui na oficina, correria total. Vamos ver se esse formato de vlog aí supri a necessidade da galera de vídeos aí, hein? Beleza? Vamos mostrar um pouquinho de cada carro aí, o que a gente tá fazendo. Vamos lá. Renault Logan, que veio da Bahia. Lembra aquele Renault Logan? A gente já retificou o disco. Aqui, aquela biela torta, a gente já substituiu a biela torta. Ele tava aí apresentando o código de defeito de ignição. E agora sim, com a troca da biela, tá solucionado. O parcial dele tá montado. O filtro de óleo da Aman tá aqui em cima. Já tá com o nefróio aqui, o bujão magnético. E o filtro de óleo antigo tá ali, já vai sair. A gente já vai entrar com a bomba d'água nova, original Renault. Kit de correia, a embreagem nova também Renault. E esse parcial já vai entrar no carro, tá? Sexta-feira eu já termino o cabeçote. Eu vou lá buscar, a gente instala o cabeçote. Junta da Taranto de aço, tá bom? Não é aquela de amenta, é de aço, de chapa mesmo. Tá aqui, ó. Ó, o bitinho. Aqui o do outro tá trocando os rolamentos de roda. Olha, já tá montando aqui os rolamentos de roda. Tá virado um daqueles mecânicos lá do Quinto Desinferno. Ferramentas espalhadas pelo chão, tudo aí a trabalhar de joelho. Parece que tá pagando penitência, mas tudo bem, né? Aqui nesse sistema aqui, eu mostrei pra vocês no vídeo passado, chegou o motor do Jetta. A gente vai começar a montar, isso aqui é uma caixa vazia, tá? E aqui as peças que vai entrar no Logan. Beleza. Aqui esse Corsa, falhando, tá ruim. A gente fez o diagnóstico, o cilindro 1 e 2 tá morto. Bomba tá boa. Bobina pirata. A gente fez um trabalho aqui pra essa bobina trabalhar, aguentar mais um pouco. Ele vai levar esse motor mais um tempo. Mas a gente vai trocar a correia dentada e tensor. Porque o tensor tá torto, tá jogando a correia pra fora e comendo a correia, tá? Depois eu vou mostrar melhor, porque a gente vai fazer esse carro aqui. Up, já chegou turbina. Já chegou algumas peças. Já chegou os discos retificados, que eu nem ensinei que eu larguei os discos. Tá aqui, ó. Ó, discos retificados. Cabeçote, coisa do Jetta. E BM, que eu ainda não tomei vergonha na cara de montar a BM que vem do Maranhão. E é isso aí. Peças do Up daqui, ó. Genuínas Volkswagen e filtro de gabine da Metal Leve. Bom, é isso aí. Tendo mais atualizações, a gente já mostrou assim. Ah, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou o câmbio lá dentro. Que foi lavado. Ó. Ficou bem bonitinho aí, né? É isso aí. Então agora, a gente trocou a coifa do semi-eixo desse lado. Aquela coifa do câmbio também. Que vai ali, ó. Aqui embaixo. Ela costuma rasgar e vazar o óleo do câmbio. Bom, aqui por enquanto é isso. Bom, junta nova colocada. Junta, tem dois pinos guias, ó. Você coloca, depois só vem com a bomba d'água aqui em cima. E encaixa ela e parafusa, ó. Aqui. Parafusou ela aqui com os parafusos em tudo certo. O volante retificado, mostrei pra vocês. Vai entrar a embreagem nova original da concessionária. Olha aqui, ó. Estou vendo, ó. Genuíno, grupo, Renault, não sei o que. Pá, beleza. Mas quem fabrica a embreagem para a concessionária, olha aqui, ó. Quem é? É a Valeô. Então, assim. Você vai comprar uma embreagem na concessionária. Você pode comprar uma da Valeô no paralelo aí, que é a mesma peça. Show de bola, né? E a bomba d'água também foi genuína. E o kit corredentado que está aqui no chão, a gente está faltando mesa, também é genuíno. E quem que sabe que fabrica o kit corredentado? Vamos dar uma olhada aqui. É... A NSK. Viu? A NSK, que a gente fez uma live há poucos dias, é que fabrica aí para o rolamento do kit corredentado da Renault. Então, quem não viu a live, ó. Clica aqui em cima, vai lá dar uma olhada e você vai ver a live. Será que a gente descobre quem que fabrica a correia? A correia Gates. Olha aí. Você compra original Renault, só que você está comprando Gates e NSK. Show de bola, né? Então, fica a dica aí para a galera. Mas, às vezes, comprar no paralelo é mais caro que comprar na concessionária. Então, fica aí a dica. Dono que trouxe as peças, show de bola. O retentor velho está aqui, a gente substituiu. Já tem um novo lá dentro. Agora eu vou botar a embreagem no lugar. É isso aí, turma. Olha aí como é que nós já estamos. Já vamos colocar esse motor no lugar. Agora sim, as pistões parelhinhas, tá? Estava tudo na medida, tudo bacana. Só biela mesmo. Olha só, embreagem nova já no lugar. E a dica para vocês da embreagem, vai centralizar. Deixa a mesma distância daqui, aqui e nesse outro ponto. Que vocês vão conseguir sempre centralizar a embreagem sem usar aquelas ferramentas caras pra caramba. Agora é só instalar o motor no lugar. Agora eu vou ajudar ele aqui, né? Deixa eu trabalhar também. É isso aí, turma. Aí, o Dodô, trabalhando no chão que nem uma dama da noite, né? Se ferrando deitado, pra não dizer outra palavra aí. E o motor já no lugar, tudo certo. Motor de partida, tudo bacana. Daqui a pouco já vai entrar com a lateral aqui. Conjunto de bomba hidráulica, alternador e compressor do ar-condicionado, tá? E aqui no chão, trabalhando também, deitado, se ferrando que nem uma dama da noite, trocando a correia dentada desse corcinho aqui, ó. A correia praticamente comeu metade dela. Olha a finurinha que ela ficou, ó. Comeu toda a lateral aqui, de estar roçando. Por quê? Olha o tensor. Estouradaço. É isso aí. Bom, agora eu vou terminar de montar isso aqui. Já boto o vela, cabo, o filtro aqui em cima e vai embora com a arcinha tão bem, né? Essa leva de serviço tá me deixando, assim, ó, cansado. Faz tempo que a gente não tem tanto serviço numa semana só. E é isso aí, turma. Chegando aí já 11 e pouco da noite aí. Encerrando o nosso vlog diário e quase que noturno, né? Ó, o Up TSI, a turbina já subiu pro lugar, né? Ela já se encontra lá em cima, ó. Mas a gente vai ver. Ela é bem ruim de ver, ó. Tá bem lá em cima aqui, mas a gente não vai ver. Ó, agregado já tá sendo colocado aqui no lugar. Muito bacana. Ele já vai descer daqui e vai ocupar o lugar do Logan aqui. Por quê? Porque as partes correntes fazem no chão. Porque vai subir aquela fita de strata lá aqui e a gente vai baixar o câmbio dela. Logan. O Logan já se encontra aqui com o motor no lugar. Já tudo instalado, tudo bacana aí, como vocês podem ver aí. Tá? Se mexe com o cabeçote, tá? Os pistões limpos, tudo muito bacana. E agora os pistões andam tudo na mesma altura. Não é mais aquele negócio diferente um do outro, tá bom? Então, aqui, eu fui... Hoje, hoje ainda o Jair me mandou um vídeo. Eu vou mandar um vídeo, eu vou botar nesse vídeo aqui, o vídeo do WhatsApp que o Jair me mandou. Vocês vão ver aí agora. Fala, doutor Michael Klein. Olha só o que temos aqui, amigão. Você que é da hora, é do petróleo. Refinaria, veja só. O líquido mais caro das Arábias está colocado nesse cabeçote. Eu não sei o motivo. Eu acho que esse rapaz trabalha aqui com o cabeçote, ele tem problema. Não sei qual é o problema. Eu só sei que vai chegar, bateu. É gol! Viram o vídeo aí do Jair? Então tá, tá aqui o cabeçote. Fui lá em São Paulo buscar o cabeçote agora. Eu disse, Jairão, até que hora você vai ficar aí na retífica? Ele, ah, um pouquinho mais tarde. Isso era seis horas da tarde. Então aguenta aí, que eu tô indo buscar esse cabeçote agora. Ele, agora, meu nego? Eu sei, agora. Tô indo agora. Então tá, então vem. Aí tá aí, ó. O cabeçote já retificado. E no próximo vlog aí, no próximo vídeo, vocês vão ver a montagem desse cabeçote no local. E fazer o carro funcionar. E aqui, ó. Olha aí. As pecinhas. Os suportezinhos que estavam presos nele. Aqui em cima algumas peças sujeiradas que a gente vai limpar amanhã, tá? E a junta de aço do Logan. Corsinha que estava aqui embaixo hoje. Montei a correia dentada dele. Fiz todo o diagnóstico. Dois cilindros mortos. Bobina pirata. Um monte de coisa. E aquele corcinha, eu liberei pro cliente e disse assim, olha. O carrinho não tá legal, cara. Certo mesmo, eu abri esse motor e vi o que aconteceu, né? Dois cilindros com baixíssima pressão. Dois cilindros mais legais. E o carro falhando, ficou fraco. Não tá legal. Não tá legal mesmo. Mas, se quiser rodar assim, roda, né? Mas, vai ter que abrir esse motor e fazer. Resumo da ópera. Eu liberei pra ele e disse pra ele, sente o carro, tá? Ele foi pra casa e voltou e disse, olha, o carro não tá bom, cara. Vamos abrir esse motor? Vamos. Então, amanhã esse carro tá retornando aqui pra oficina. E a gente vai desmontar o motor e descobrir o que foi que aconteceu com ele. Hoje, também, tá? Nesse vídeo aqui, tem um tempo pra 16 válvulas ali fora que veio pra trocar um sensor de rotação. O carro não pegava, não pegava. Ruim de pegar, tira. Tô horrível. A gente trocou o sensor de rotação. Liguei o carro. E o carro pode funcionar na rua. Liguei o carro. E o carro já bateu biela. Você veio com essa biela batendo ali. Não, eu acho que é o compressor do ar-condicionado que tá solto. Isso não é barulho de compressor de ar-condicionado. A gente trouxe o carro pra dentro. Erguei o carro. Analisei, analisei, analisei. E os caras bateu o motor. E ele, putz, quanto pra fazer o motor? A gente falava o valor pra ele. Então, deixa o carro aí. Vamos fazer. Galo. Esse é galo. Rondinha tá lá fora. O Jair nem chegou perto do motor. Não tem nem prévia de orçamento daquele motor ainda. Acho que semana que vem a gente vai olhar e vai dizer assim, ó. Vai custar tanto pra retificar. A gente fecha a conta e manda pro cliente aí. Então, espero que vocês tenham gostado desse vlog. Esse vlogzinho rapidinho aí. Vou tentar lançar isso todo dia agora, né. Espero que dê. Espero que dê pra lançar um vídeo todo dia aí pra vocês atualizarem a oficina. E é isso aí. Se inscreva no canal. Compartilha nas suas redes sociais. Nos seus grupos de WhatsApp. É isso tudo. E aí, mais uma coisa. TSI. Tem um TSI aqui. E um V6 ali do lado. Agora sim. Isso é só pra deixar um gostinho no final do vídeo. Até o próximo vídeo aí. TSI. 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 Obrigado.